Isso é fole, vaqueiro e segue ali Tá lindo, isso pra tua cara Tá lindo, cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo, sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia e o povo sabia Eu como cedo sem ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia e o povo sabia Eu como cedo sem ver O que eu fiz pra merecer Eu falei porrô Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia e o povo sabia Eu como cedo sem ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Me enganar com você Minha mãe dizia e o povo sabia Minha mãe dizia e o povo sabia